O Ministério Público Estadual apresentou o Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas que é realizado com a EMATER, juntamente com as Secretarias Estaduais da Agricultura e do Meio Ambiente. Estiveram presentes no evento representantes dos municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio Gravataí. O projeto de revitalização de bacias é mais uma forma de nós mostrarmos como o Estado do Rio Grande do Sul é resiliente e principalmente preocupado com as questões ambientais, uma vez que o setor produtivo precisa de um meio ambiente sustentável, diversificado e é nesse sentido que nós cada vez mais buscamos junto à Secretaria do Meio Ambiente e principalmente junto aos órgãos de extensão, ao qual se principalmente a EMATER pela sua competência e capitalidade a divulgação dessas boas práticas que consolidam a parceria do desenvolvimento sustentável. Ou seja, temos que ter a preocupação com o setor produtivo, mas sem nunca perder o foco também na questão sustentável. O projeto de revitalização de bacias é um projeto originário da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento. Então ele tem um olhar global sobre as bacias hidrográficas do Estado e ele tem a intenção de promover a recuperação destes ambientes e a recuperação ocorre lá na propriedade, na pequena propriedade, nos municípios, mas ela reflete de uma forma global para o Estado como um todo, para a qualificação daquela bacia hidrográfica. Hoje nós estávamos falando aqui da bacia do Gravataí, então foi importantíssimo que nós tivemos a presença de pelo menos um representante de cada município que compõe essa bacia, secretários de meio ambiente, secretários de agricultura e teve também alguns prefeitos que se fizeram presentes, porque embora o planejamento seja estadual, o ganho seja global, nós precisamos do envolvimento da comunidade. E nós entendemos que as prefeituras, compreendendo isso e com a ajuda da EMATER, que é importantíssimo na extensão rural de levar para o agricultor, a vantagem que ele vai ter em ter aquele recurso hídrico íntegro, em ter aquela mata ciliar conservada, tem muito mais chance de dar certo, de ter uma receptividade. Fazem parte da bacia os municípios de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caxeirinha, Gravataí, Canoas, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. O programa visa ampliar a segurança hídrica na região, promovendo desenvolvimento ambiental, rural, social, educacional e econômico. Na bacia do Bravataí foram desenvolvidas várias ações. Com a parceria da EMATER, já estão sendo desenvolvidas duas ações, que dizem respeito à recuperação da mata ciliar e a identificação das nasceiras. É de fundamental importância a recuperação da mata ciliar, porque ela tem relação direta com a qualidade da água. Então, aquele agricultor que tem dentro da sua propriedade qualquer fio de água que porra lá, é um pequeno córrego, é um rio, é um mais expressivo, é uma nascente. É de fundamental importância que ele preserve os 30 metros que estabelece a lei com mata ciliar. Isso vai trazer muitos benefícios para esse agricultor, porque ele vai ter uma água de mais qualidade dentro da sua propriedade. E a identificação das nascentes também. Toda nascente que for identificada, ela também deve ser preservada. O abastecimento, o uso da água e a escassez são os maiores problemas da bacia de Gravataí. Problemas que afetam diretamente os produtores rurais, que, com a assistência técnica da EMATER, são elementos-chave para a recuperação da região. A ideia do programa é educativa, então a ideia não é penalizar, autuar o agricultor que não tenha essa preservação da sua propriedade, e sim que ele possa aderir ao programa. Com essa adesão ao programa, ele vai receber a assistência técnica da EMATER. Os profissionais da EMATER vão visitar a sua propriedade, vão orientar ele, vão fornecer, inclusive, mudas, o material necessário, a estrutura necessária para aquele agricultor que tiver o interesse de se juntar nessa ideia de preservação. A ação ambiental, ela ocorre, o primeiro dano que ocorre é na produção, certo? Então, o produtor é o mais interessado nesse processo, e aí, a inserção da EMATER na construção de oportunidades, num cenário mais favorável, educativo, na preservação do meio ambiente, na regeneração daquilo que é necessário. Então, sim, eu acho que nós estamos caminhando a passos largos para que possamos ter uma melhor relação entre aqueles que dependem do ambiente e aqueles que olham e falam. Então, o nosso papel é interagir melhor com toda a sociedade para que nós possamos dialogar de uma forma mais transparente e todos ganhem. O programa foi criado para que os problemas causados pelo ser humano hoje não sejam ainda maiores no futuro. A gente é responsável pelo que a gente vai entregar no futuro. Nós recebemos um planeta de um jeito. Como é que a gente vai entregar esse planeta para os nossos filhos e para os nossos netos? São ações, como eu mencionei, pontuais e individuais na propriedade privada, mas que refletem o coletivo. Então, eu acho que quando todas as partes entendem isso, a gente, de fato, melhora o mundo. Aplausos